Música Hoje é dia de agradecer Nossa campanha de arrecadação de cestas básicas Idealizada pelos desembargadores José Antônio Parente da Silva E Jefferson Quezado Júnior Foi um sucesso absoluto Com arrecadação de mais de 1.206 Registro o meu agradecimento Aos estimados colegas Que se envolveram nesta campanha solidária Com a alma e com o coração Para amenizar a fome Dos que mais sentem as consequências da pandemia Fome que assola não só o nosso país Mas o mundo todo Música 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 Música